Décima-sexta questão. A família Heiman, segunda mais rica da Alemanha, que controla o conglomerado de bens de consumo, a J.B. Holding, contratou um historiador recentemente para mergulhar nos arquivos da empresa e pesquisar suas atividades durante os 12 anos do regime nazista. Foi apenas no início dos anos 2000 que a geração mais jovem da família começou a vasculhar documentos antigos da empresa e topou com materiais sugerindo que seu pai e avô foram partidários entusiastas de Hitler e antissemitas convictos. Eles aprovavam o uso de trabalhadores forçados não apenas em sua empresa de produtos químicos e industriais, mas também em sua residência. A lista de empresas alemãs muito conhecidas que lucraram com o uso de mão de obra forçada e com os crimes nazistas de modo mais geral é longa. No ano 2000, o governo alemão ajudou a criar um fundo de 5,1 bilhões de euros para pagar indenizações a trabalhadores forçados. De acordo com a notícia, governo e empresas alemãs têm adotado na atualidade determinadas ações que exemplificam os seguintes usos do passado. O que nós temos aqui nessa notícia é uma tentativa de pagar por pecados cometidos anteriormente. Com a criação desse fundo de 5,1 bilhões para pagar indenizações, metade desse dinheiro veio de empresas que de alguma forma lucraram com o período nazista, com o regime nazista. A própria família Heimann pretende doar 10 milhões de euros, enfim. Então, esse tipo de ação busca o quê? Na opção A, nós temos adulteração de fatos e ocultação de polêmicas. Não é esse o objetivo, está bem claro. Liberação de acervos e redução de condenações. Também não. Deturpação da realidade e adoção de reparações. Também não. Recuperação da verdade e promoção de compensações. Exatamente essa. Recuperar a verdade e promover compensações. Um bom exemplo dessas compensações foram os fundos criados. E por que essa recuperação da verdade? A gente pode encontrar no segundo parágrafo. Quando a geração mais jovem da família começou a vasculhar documentos antigos da empresa e topou com materiais sugerindo que seu pai e avô foram partidários entusiastas. Aí eles contrataram aqui um historiador para justamente mergulhar nos arquivos da empresa. E aqui nós podemos ver essa recuperação da verdade. E a criação dos fundos como uma espécie de promoção de compensações. Então, a opção na décima sexta, a opção D. Décima sétima questão. Shakespeare dificilmente menciona a ordem cósmica. Shakespeare tampouco criou um espaço ou uma ordem metafísicos. Seu senso de ordem, particularmente seu senso de ordem espacial, está mais próximo do renascimento que do barroco. Sua visão trágica não é apocalíptica, mas estritamente histórica. Eventos incomuns e ameaçadores, catástrofes naturais ou irregularidades, como tempestades e abortos, são frequentemente lidos pelas personagens shakesperianas como sinais de males políticos presentes ou indícios de uma futura mudança histórica. Mas não tem nenhuma implicação cósmica. Então, pessoal, nós temos aqui algumas expressões que são importantes. Nós temos que Shakespeare dificilmente menciona a ordem cósmica. Então, nós não teríamos aqui aquela perspectiva da providência que nós encontramos em uma questão anterior. Então, não há menção à ordem cósmica. Não há um espaço ou uma ordem metafísicos. Então, não há aqui uma busca por uma lei universal, uma lei natural, digamos assim, que consequentemente vá de encontro a perspectivas de modificação, de transformação. A gente não encontra isso, essa ordem metafísica. Nós temos aqui a sua aproximação ao Renascimento, do que propriamente ao Barroco. Então, no Renascimento, nós temos aqui uma perspectiva mais próxima de transformação, de uma realidade não estática. E tudo isso nos leva à compreensão de história contingencial. Essa perspectiva contingencial, ela se distancia dessa ideia de que tudo é absoluto nas organizações. Há, na verdade, um relativismo. Então, nós analisando essas expressões, nós chegamos à opção A, contingencial. Não há essa perspectiva escatológica, que aborda os últimos momentos da história, ou seja, como se fosse um fim do mundo. Não há essa escatologia no texto shakespeariano. Também não há essa perspectiva irracional e muito menos cíclica. O que nós temos é uma perspectiva contingencial. Décima oitava questão. Ainda mal recuperados do choque causado pelo incêndio que atingiu uma parte da Catedral de Notre-Dame, os franceses, e particularmente os parisienses, estão agora envolvidos no debate sobre o modelo arquitetônico que a reconstrução deve seguir. Respeitar o traçado antigo ou aproveitar a oportunidade para modernizar o monumento do século XII. O presidente e o primeiro-ministro franceses abriram a caixa de Pandora quando anunciaram a abertura de um concurso internacional para reconstruir parte da catedral consumida pelas chamas, usando expressões como ideias contemporâneas ou tecnologia atual. Então, o que nós tivemos aí com a abertura dessa caixa de Pandora foi justamente o início dos problemas. Os arquitetos apressaram-se em divulgar suas ideias e as críticas também não se fizeram esperar. Reconstruir o pináculo de Notre-Dame em vidro, fazer dos telhados uma espécie de estufa e até um apiário para acolher a colônia de milhares de abelhas que ali vive, criar zonas onde os visitantes possam passear e desfrutar da deslumbrante vista de Paris são algumas das propostas. E nós temos aí a imagem de uma proposta de reconstrução do teto. As propostas apresentadas para a catedral de Notre-Dame revelam uma determinada concepção sobre como lidar com o patrimônio histórico material. Então, pessoal, como nós temos aqui no enunciado propostas apresentadas para a catedral, como o foco aqui são as propostas, é interessante a gente ver novamente o que se fala das propostas. Os arquitetos apressaram-se em divulgar suas ideias e as críticas também não se fizeram esperar. Reconstruir o pináculo de Notre-Dame em vidro, fazer dos telhados uma espécie de estufa e até uma piada. Nós temos aqui a referência feita às propostas dos arquitetos. Essa concepção é denominada restauração inventiva. Exatamente essa a opção. E ela está fácil de ser marcada, porque a perspectiva que os arquitetos nos trazem é justamente trazer algo novo. Não é construir, reconstruir, na verdade, tal qual era antes, mas sim trazer modificações, mudanças. Então, a perspectiva aqui é de uma restauração inventiva, utilizando-se aqui da criatividade dos arquitetos para restaurar esse monumento. não é uma preservação corretiva. Preservar é manter o estado da substância de um bem, ou seja, é manter como estava. Como estava. E a perspectiva aqui não é de preservação. Não é de preservação. Agora, restauração é restabelecer restabelecer a substância de um bem. De um bem. Então, o que nós temos aqui não é preservar, mas sim restaurar. Na restauração, a gente tem o restabelecimento da substância. Na preservação, a gente tem a manutenção dessa substância. Como a gente tem aqui uma reconstrução, então, nós estamos falando de uma restauração. De uma restauração. E, por se tratar de ideias diferentes do modelo atual, do modelo antigo, perdão, nós temos uma restauração inventiva. Décima nona questão. Nos textos a seguir, são apresentadas considerações sobre diferentes momentos de comemoração da queda da Bastilha, que deflagrou a Revolução Francesa. Um outro, 14 de julho. Paris sempre foi uma festa no dia 14 de julho, mas o de 1939 foi especial. Eram 150 anos da Revolução. Por toda parte, debates, conferências, bailes, shows patrióticos, desfiles militares, os tataranetos dos guilhotinados confraternizavam com os tataranetos de seus carrascos. Enquanto isso, a Europa estava toda a olhos e ouvidos. Em março, Hitler tomara a Tchecoslováquia. Dias depois, era o fim da Guerra Civil Espanhola. Na própria Paris, o Cartier Latam fervia de refugiados espanhóis, tchecos, turcos, romenos e judeus. Tudo parecia conduzir à guerra. Pois é, pouco depois do 14 de julho, a Inglaterra declararia guerra à Alemanha. E, em junho do ano seguinte, 1940, os alemães ocupariam Paris. Bom que o dia 14 de julho deste ano está mais tranquilo. Isso, esse texto escrito por Rick Castro em 14 deste ano de 2019. O outro texto. Macron transforma o 14 de julho em uma comemoração da cooperação europeia. O desfile de 14 de julho de 2019, a grande festa nacional francesa, teve um inédito sotaque europeu. Pelos Campos Elíseos, também desfilaram mais de uma centena de soldados espanhóis, junto com destacamentos de outros países que fazem parte da Iniciativa Europeia de Intervenção, um projeto de cooperação militar europeia impulsionado por Emmanuel Macron. Os textos podem ser associados a condicionantes da realização de atos comemorativos. Essas condicionantes estão relacionadas às ideias de. Então, nós temos uma referência feita aos condicionantes da realização de atos comemorativos. O que condiciona esses atos? Esses atos, eles ocorrem por conta de que, basicamente? Bem, mesmo sem saber exatamente qual a opção correta, a gente já poderia descartar pelo menos uma aqui, que é a opção D, individualidade e sequencialidade. Eu acredito que essa seria aquela opção que já de cara você sabe que não é. Repetibilidade e imobilidade também. Bem, não há nenhuma referência a isso. Poderia haver uma dúvida entre A e AB. Mas nós temos regionalidade e atualidade. Os atos comemorativos, eles não são condicionados a essa perspectiva de atualidade. Poderiam até ser de regionalidade, mas de atualidade, não. Nós temos a opção B, historicidade e politicidade. Obviamente, esses atos comemorativos, eles têm uma referência a esse aspecto histórico. Então, nós temos aí essa ideia de historicidade, algo que faz parte da história, já está, digamos, fossilizada. E também não poderíamos deixar de destacar a politicidade. Há uma questão política aí. Há uma questão política nessas comemorações. Vejam que no primeiro texto, quando se fala dos 150 anos da Revolução, do 14 de julho, há essa historicidade, uma referência a um marco histórico. E também há um aspecto da politicidade. Nós temos um ato político. Político não necessariamente no sentido de partidarismo político, mas político no sentido de polis mesmo, de participação em uma sociedade, de estar inserido na sociedade, está inserido, resgatando aqui o termo grego, na cidade, na ser cidadão. Então, nós temos, de fato, a referência à historicidade e à politicidade. Vigésima questão. As caravanas. É um dia de real grandeza, tudo azul, um mar turquesa à lá Istambul, enchendo os olhos, um sol de torrar os miolos, quando pintem Copacabana, a caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retenha esses estranhos, suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho, com negros torços nus, deixam em polvorosa. A gente ordeira e virtuosa que apela para a polícia despachar de volta o populacho para a favela ou para a Benguela ou para a Guiné. Sol. A culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça, os olhos e a razão, e essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Nós temos aqui a letra de Chico Buarque, recentemente, agraciado pelo prêmio Camões, troféu literário da língua portuguesa. Apesar de, obviamente, o atual presidente se recusar a assinar o diploma. E é interessante que o próprio Chico Buarque rebateu disse que a não assinatura do presidente é como se fosse o segundo prêmio Camões dado a ele. Pois bem, nessa canção, Chico Buarque retrata a segregação social e racial no Rio de Janeiro ao transitar entre as representações do passado e do presente. Essas temporalidades se relacionam por meio de... Vejam só, pessoal, vejam só o enunciado. Nessa canção, Chico Buarque retrata a segregação social e racial do Rio de Janeiro ao transitar entre representações do passado e do presente. Então, ele está transitando entre o passado e o presente. É como se ambos, tanto o passado quanto o presente existissem simultaneamente. É como se não houvesse aqui uma pontualidade, algo que é linear, digamos assim. É como se no presente nós tivéssemos a permanência do passado. Quando ele fala de caravelas no alto mar, crioulos empilhados no porão. Então, quando ele fala que em Copacabana pinta a caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, do Irajá, há também aqui a presença dessas caravelas no alto mar. Obviamente, nós temos aqui a utilização do sentido figurado, mas ele consegue visualizar nessas caravanas a presença dos crioulos que eram empilhados no porão dos navios, das caravelas. Então, ele faz uma relação daquilo que ele está vendo no presente com o passado. É como se o passado continuasse presente no tempo presente. não é? Então, nós temos aqui exatamente a opção C que traz as permanências. Essas temporalidades se relacionam por meio de permanências. É como se o passado permanecesse no tempo presente. Chico, quando visualiza essas caravanas, ele também visualiza essas caravelas que no alto mar traziam os crioulos empilhados no porão. Portanto, a opção correta na última questão é a opção C de casa. É um dia de real grandeza todo azul Um mar turquesa lá estambul enchendo os olhos E um sol de torrar os miolos Quando pintem Copacabana Caravana do Arará Do Caxangá Da Chatuba A Caravana do Irajá O Comboio da Penha Não há barreira que retenha esses estranhos Suburbanos tipo muçulmanos Do Jacarezinho A caminho do Jardim de Alá É o bicho É o buchicho É a charanga Diz que malocam seus facões e adagas Em sungas estufadas e calções e fornes É Diz que eles têm picas enormes E seus sacos são granadas cladas quebradas da maré Com negros torços nos deixam empovorosa Agente ordeiro e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o copolacho pra favela ou pra benguela ou pra guiné Sol A culpa deve ser do sol que bate na moleira ao sol que estoura as veias o suor que embaça os olhos e a razão e essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no purão de caravelas no alto mar Tem que bater tem que matar em grossa gritaria Filha do medo a raiva é mãe da covardia O doido sou eu que escuto vozes não há gente tão insana nem caravana do arara não há não há sol A culpa deve ser do sol que bate na moleira ao sol que estoura as veias o suor que embaça os olhos e a razão e essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados os louvorão de caravelas no alto mar Tem que bater tem que matar em grossa gritaria Filha do medo a raiva é mãe da covardia O doido sou eu que escuto vozes não há gente tão insana nem caravana nem caravana nem caravana do arara Tchau